Música Aconteceu na manhã desta sexta-feira a última sessão ordinária do ano de 2015. A partir de agora o Legislativo Municipal entra em recesso. E eu converso agora com o presidente da Câmara, João Rossi Jr., vereador, que foi discutido nessa sessão e fala mais pra gente sobre esse recesso a partir de agora do Legislativo. Foi votado o orçamento para 2016 com as emendas propostas pelos vereadores, a segunda votação foi hoje, então entra em recesso legislativo conforme a legislação municipal. O recesso legislativo, para deixar o público e você que está em casa sabendo, é quando encerra todas as sessões ordinárias da Câmara. Que encerra, a última seria no dia 15 de dezembro. Como a nossa sessão anterior ao dia 15 é no dia 11, então encerra hoje. A partir de agora será somente convocado a extraordinária pelo prefeito. Não tem recebimento pelos vereadores, os vereadores não recebem nada pela convocação extraordinária. E somos sabedores que há necessidade. Porque é final de ano, tem os remanejamentos para ser feitos. Está em discussão aqui na casa também a planta genérica de valores, que trata sobre a base de cálculo para o IPTU. Fizemos audiência pública preliminar. Estamos em discussão aqui no Poder Legislativo, com o Poder Executivo, tentando chegar a um consenso que não altere o valor cobrado no ano de 2015 do IPTU, e sim só faça a reformulação conforme o processamento de dados que foi feito, o levantamento dos imóveis, as construções que aumentaram, somente faça a adequação do sistema da prefeitura, da base de cálculo predial do município, as obras construídas. E não altere o valor em nada do IPTU sobre a base de cálculo. Mas sim vai ter uma alteração de inflação, somente a inflacionária, e das construções extras que foram efetuadas. A sessão foi bastante ampla, por causa da suspensão, ontem da sessão de julgamento da comissão processante. Teve bastante discussão no plenário. Também foram votadas várias matérias de remanejamento, que em uma sessão é extraordinária, e vamos estar aguardando a situação. Mas aí o Poder Legislativo, os vereadores estarão aqui, de prontidão para não deixar o município parar. Obrigada pelas informações da Câmara Municipal, com imagens de Douglas Calisto e Alana Celhosti, para o jornalismo da SIC TV. Legenda Adriana Zanotto